Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, tá ajeitando a câmera aqui, bem-vindos ao canal Play Jogos Projeto, tá mostrando pra vocês aí uma dúvida aí referente aos inscritos aí, de quando o seu HD externo, né, seja do Play 4 ou do computador, não funciona, você tem que fazer aí, no caso, uma formatação, né, aqui principalmente do Play 4, tá, quando o Play 4 para de reconhecer, tá, eu expliquei pra vocês aí que existem cabo 3.0, tá, cabo 3.0 que vem pirata, tá, não sei se vai dar pra vocês verem aí, tá meio escuro aqui no ambiente, não sei se vai dar diferença com a luz ali, mas enfim, ela tem a opção aqui, no caso, a pinagem 3.0 e a pinagem 2.0, tá, a 3.0 são 5 pinagens a mais, tá, aqui dentro, muitas vezes você compra o cabo, né, um cabo de HD normal e o cabo é 2.0, tá, um cabo pirata, então, aqui no caso tem as 4 vias da frente e mais 5 pininhos lá atrás que faz a conexão do 3.0, tá, expliquei isso no vídeo, se você estiver em dúvida, eu tenho um vídeo aí embaixo explicando por uns motivos pelo qual o Play 4 não reconhece aí, né, muitas vezes aí pelo case ou até mesmo pelo cabo, aqui no caso referente ao HD, quando para de funcionar, né, isso daqui é quando para, tá, referente a quando não funciona, é outro assunto, né, questão de compatibilidade e tal, questão do cabo, do case também que não é aceito, mas enfim, muitas vezes aí se você pega um 3.0, tá, com a saída é assim, ó, vem dois tipos de conexões juntas, como eu disse para vocês aí, referente ao cabo, qualquer case que tenha essa conexão aqui, tá, é 3.0, tá, é 3.0, se não funcionar no seu Play 4, como eu disse para vocês, comprem um cabo original, tá, com as vias corretamente, como eu falei para vocês, inclusive vou ver se eu deixo uma foto aí para vocês conseguirem conferir aqui, porque aqui vai ficar escuro, tá, mas enfim, verifiquem se o cabo é realmente original, tá, e verifiquem se o seu HD tem acima de 250 GB, tá, 250 GB é o que ele aceita e superior, abaixo ele não aceita, tá, então essas recomendações do Playstation 4, para poder mudar com o HD externo, tem que ser 3.0, tá, conexão 3.0 fixa e o cabo precisa ser original, se for cabo pirata 2.0 não vai servir, o computador ele vai abrir normal, só que não vai funcionar, é, está passando esse vídeo aí porque esse case aqui, era do meu primo, tá, ele tem até umas proteãozinhas aqui com EVA, que a gente coloca em volta para proteger aí, no caso de tomar pancada, né, é, no caso aqui, esse case aqui, a gente coloca proteção, porque se, mesmo que o case tenha essa capa aqui, se ele tomar um tombo aqui, já era o HD, tá, é, o porquê de muitas vezes dar problema nesse case, né, digamos, você funciona um mês, dois meses, do nada morrem, porque essa plaquinha aqui, ela tem uma dissipação muito ruim, tá, esse chipzinho aqui, vocês estão vendo preto, ele esquenta muito, tá, vocês vão perceber, não sei se vocês conseguem perceber que tem um case aqui, mas, se você estiver com a plaquinha destacada para fora e colocar ele em funcionamento, vocês vão ver que depois de um tempo ele está muito quente, então, no caso, esse case aqui, não só esse case, mas a maioria dos cases, esquenta também, tá, então, esses cases são feitos para usar poucas horas, tá, se você quer usar ele para o videogame o dia inteiro, todos os dias da semana, além de você deixar aberto, tá, ó, tá abertinho aqui, tá sem a tampa, a tampa é essa daqui, ó, tá, ela faz encaixe aqui, como se fosse uma gavetinha, ó, você encaixa e tranca, que, claro, eu não vou encaixar, porque essa tampinha é ruim demais de sair, tá, então, é, além de colocar ele aberto, você tem que colocar uma ventoinha aqui, de forma que refrigere essa parte, porque essa peça esquenta muito, tá, para poder aí ajudar na vida útil desse componente, porque, como eu disse para vocês, esses cases deveria ter uma chapinha de ferro aqui, que faz a dissipação dessa peça, tá, inclusive um thermal pad aqui, para ajudar essa peça a refrigerar, então, é, como a peça aqui sofre sozinha, com o tempo, ela pode dar problema, né, pode acabar dando conflito, e foi o que aconteceu com esse case aqui, que era do meu primo, né, ele usava aí o videogame o dia inteiro, e acabou queimando, né, tem vezes que o case reconhece, tem vezes que não reconhece, tá, eu fiz uma formatação no HD, pelo CMD, demorou demais, então, tem vezes que demora, sei lá, uns 5 minutos para formatar isso daqui, só para poder limpar o HD, e é errado, tá, porque isso é na formatação rápida, a formatação rápida, se você clicou, ela já tem que limpar o HD, então, no caso, esse case aqui, ele está com defeito, tá, possivelmente esse chip aqui, a vida útil dele já deu o que tinha que dar, né, como eu falo para vocês, é um case bom, bom, funciona certinho, de boa, maneiro, só que não é um HD que dá para você usar o dia inteiro, conectado aí, dia e noite, porque, como eu disse para vocês, esquenta demais, né, ele não funciona a mim, então, eu vou estar abrindo aqui o ABS Studio, ensinando vocês aí a fazer uma formatação, tá, eu fiz o primeiro vídeo, só que o primeiro vídeo não deu certo, porque a tela aqui no meu computador é duplicada, né, o computador para edição, então, pegou a outra tela, a segunda tela, mas não pegou a primeira, então, a gravação foi toda perdida, tá, tive que fazer de novo, tal, aí, tem que, tem que lembrar nas partezinhas que eu deixei nos trechos certinho ali, só que como eu tive que refazer de novo, é basicamente isso, então, está gravando aqui pelo OBS, a gente já vê a tela aqui, está gravando certinho, da última vez, eu não prestei atenção, estava pegando a segunda tela, então, vamos lá, primeiro, vocês vão abrir aqui, ó, gerenciamento de disco, vocês vão ver todos os discos que estão disponíveis no seu computador, tá, no meu caso, aqui, tem um de 120, que é do SSD, tem mais 3 HD de 500 GB, que é do canal que eu edito, né, no caso, dos vídeos que eu edito, então, vocês veem aí, tem 3 HD de 500 GB, no caso, 2 HD de 500 GB, um de 300 GB e um de 120 GB, eu vou conectar o nosso HD aqui, né, inclusive, eu deixei até marcado aqui o case que está funcionando, que os dois são iguais, tal, os dois são iguais, só que um está com defeito, inclusive, era o que estava usando o Play 4, funcionou aí por uns 2, 3 meses, só que depois parou de funcionar, aí, no caso, eu vou pegar um HD aqui de 160 GB, só para mostrar, porque se eu formatar meus outros HD ali, eu vou perder muito arquivo, e arquivo importante, muitas vezes, aí, arquivo de instalação, né, então, o que a gente vai precisar para esse teste aqui, é, do gerenciamento de disco, vamos precisar do diskpart, não, diskpart não é, já é, o Windows já tem, tá, que é o instalador, e vamos precisar desse programinha aqui, hard disk, tá, esse programa é de graça, vocês podem adquirir em Google, é só colocar hard disk sentinel, eles vão te mostrar aqui a saúde dos HDs, tá, nesses HDs aqui, como você pode ver, tem que estar em 100% de vida, se ele tiver abaixo de 100%, digamos, 99% de vida, ele já é considerado um HD com defeito, tá, é, lógico, que é um HD com 99% de vida, ainda dá para usar, eu gosto de usar o hard disk sentinel, porque, é, aquele cristal disk também é bom, só que, o problema do cristal disk é que, se você colocar para reparar a unidade, né, que é, no caso, consertar os defeitos do HD, ele vai gerar um bug no HD, é, e vai reconhecer sempre no, no, no cristal disk como HD bom, com 100% de vida, aqui não, aqui não tem como reparar, tá, porque esses discos não tem como reparar, deu problema, ó, vocês tem que fazer aí, no caso, a troca do HD, não tem jeito, tá, arranhou o disco ali, já era, o HD, tá uma porcaria, né, dizendo assim, de forma melhor, mas, enfim, aqui, eu gosto desse programa, porque, como eu disse para vocês, é uma versão gratuita, tá, tem a versão Pro dele, que é cara, eu acho que é 500 conto por ano, alguma coisa assim, bem cara, tá, a gente só usa aqui a versão de graça, que é para poder fazer os testes, não tem muita configuração, assim que vocês instalar, ele fica dando mensagenzinhas chata de ter que ativar, tá, então, vocês veem aqui, ó, configurações, preferências, aí vocês veem, muda para português BR aqui, né, muitas vezes vem em inglês, e desativa todas as caixinhas aqui, que dá um ok, tá, porque pelo menos na hora que iniciar, ele não vai iniciar junto com o Windows, não vai ficar pedindo para você registrar aí, no caso, o produto, né, como, até porque o intuito do vídeo é só mostrar para vocês se a vida do HD que a gente está usando ali no Play 4, então, o HD que você tem aí, que você não consegue acessar, era de videogame, você não consegue mais usar, tá, muitas vezes aí, o HD de Play 3, Play 4, outros videogames aí que a gente destrava, ele fica num formato que o computador não reconhece, né, então, você precisa fazer uma limpeza total do HD para ele voltar a funcionar, então, eu vou pegar o meu cabo aqui, vou conectar no computador, e a gente vai fazer uma formatação pelo Disque Part, tá, aqui, como eu disse para vocês, eu estava gravando um vídeo, então, ele já está formatado, funcionando, mas um de vocês pode ser que não funcione, né, como eu disse para vocês, ó, aqui, ok, a gente conectou, vai fazer um barulhinho, ó, já abriu aqui, inclusive, esse HD é um HD meu, eu coloquei o HD errado, mas não tem problema, eu vou ejetar ele aqui, tá, sempre que for ejetar um HD, vocês ejetam por aqui mesmo, tá, vocês dão um clique nessa setinha para cima, vem aqui no USB, ejetar disco, aí tu vai estar o disco aí selecionado, né, no caso, o disco que você acabou de inserir no computador, se você tiver vários HD, vai aparecer vários HD, deixa eu ver aqui, é um HD de 160, é esse mesmo aqui, que é iguais, né, eles não tem marcação nenhuma, então confunde muito fácil, bom, deixa eu só conectar ele aqui, então, reconheceu aqui, tá, o HD que a gente colocou aí, sempre que vocês colocar aí no, deixa eu só ver aqui uma questão, sempre que vocês colocar um HD no computador, vai dar para vocês saber qual HD você está pondo, tá, porque aqui no Disque Park vocês tem que tomar muito cuidado, deixa eu fechar essas janelas aqui, eu vou abrir de novo, porque ficou bugado, mas enfim, ó, esperar carregar, então, aqui no caso ele vai mostrar todos os HD, né, 5 HDs agora, antigamente só tinha 4, né, porque era só os HD do Windows mesmo, o HD novo é esse daqui, ó, HD PS4 Pro, lógico, que eu formatei, né, tal, para ficar com esse nome, tá na letra T, tá, geralmente se eu tiro e coloco, ó, vou tirar e colocar, não é certo fazer isso, tá, mas como é um HD para teste, né, ó, eu vou tirar e colocar aqui, vocês vão ver que vai aparecer um HD novo ali embaixo, então, além de abrir a paixinha aqui é porque o HD está funcionando, se o de vocês não funcionar ele só vai aparecer aqui, tá, então vamos lá, é, primeiramente vocês vão ter que fazer uma formatação ali pelo Disque Park, né, vocês vão clicar aqui, for o prompt de comando, né, vocês vão colocar prompt de comando ou CMD, digamos CMD, vocês vão dar Enter, ele vai abrir o prompt de comando, vocês vão colocar Disk Part, então, o Disk Part, dá Enter, ele vai dar uma opção de permissão aqui, vocês vão clicar em Sim e vai abrir o Disk Part, tá vendo aqui, ó, Disk Part, é por essa aba aqui que a gente vai fazer aí o manuseio do HD, já se por acaso vocês quiserem ir da forma mais fácil, né, já escreve aqui Disk Part, lembrando que a gente está fazendo isso no Windows 10, tá, o Windows 8, eu não sei se vai abrir, opa, foi errado aqui, vamos colocar aqui de novo, Disk Part, se tiver alguma letrinha errada ele não vai abrir, então, ó, deu certo aqui, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, ele vai reconhecer o comando, tá um Disk Part aberto, a gente precisa escrever List Disk, tá, ó, tô colocando em letra maiúscula, que é pra vocês conseguirem enxergar direito, mas aqui, no caso, se vocês colocar em minúsculo, também vai, tá, então, tem todos os HDs aqui conforme o gerenciamento de disco, tá, então, aqui tem disco 0, SSD 120GB, tem os dois HDs de 500GB e mais os de 300GB aqui no começo, o HD novo que a gente colocou, ele tá seguindo a ordem aqui do gerenciamento de disco, tá, ele tá aparecendo aqui embaixo em disco 4, 149GB, no caso aqui vocês vê que reconhece menos, porque como todo pendrive HD, ele sempre reconhece menos, porque tem os arquivos de fazer o HD funcionar, né, então, isso pesa um pouquinho ali e toma um pouco de memória, mas, enfim, dá pra vocês verem aqui, ó, 149GB, nosso HD de 160, que é um HD de teste, tá, ele tá com o disco 4, vocês vão colocar Select Disco, que é Disque 4, tá, do mesmo jeito que tá aí, vocês vão apertar Enter, lógico, e antes de apertar Enter, certifiquem de que é o HD correto, tá, porque se for o HD errado, ele vai limpar e não vai dar mais pra recuperar, então, tome muito cuidado e tal, como a gente vê aqui no gerenciamento, é esse daqui, ó, de 149GB, tá, se vocês quiserem abrir também aqui, ó, se por acaso de vocês estiver funcionando, ó, vai tá aqui, ó, o HD que tá zerado, mas aqui no caso, se por acaso de vocês não estiver funcionando, vocês tem que ir só pelo gerenciamento, tá, que eu falo assim, porque pode ter muitos aí que tem vários HD de 500, aí colocam mais um de 500, aí fica meio confuso, mas aí, como eu disse pra vocês, a maneira mais certa de saber qual é o HD que você acabou de espetar ali no computador, é o último aqui, que ele sempre fica por último, se por acaso vocês reiniciou o computador, o computador com o HD já conectado, ele fica nesse meio aqui, tá, então é mais difícil, então só espetem o HD depois de Windows iniciado, tá, não deixem o HD já conectado no Windows, porque senão vai fazer confusão, vocês vão fazer uma bela caca aí, que é apagar o HD errado, já aconteceu comigo, eu perdi várias fotos e vídeos aí do que eu faço edição, então, tomem sempre cuidado, então, select disco 4, vocês vão apertar, enter, pra aplicar o comando, bom, o disco 4 é o disco selecionado, vocês vão clicar agora, no caso, vocês vão escrever, clian, clian, que é apagar, no caso, então, selecionado o disco 4 ali, vamos só conferir, né, até mesmo eu confiro, porque os HD que tá ali, de 500GB, de 300, é muito importante, porque tem meus vídeos, né, então, é o disco 4 ali, de 149GB, e aqui, correspondente ao disco 4, né, não tem como confundir, né, então, enter, vocês vão ver que vai ficar preto aqui, ó, então, além de ficar preto, ele limpou a letra, ele limpou tudo, tá, inclusive o disco tá offline, que fica essa bolinha vermelha aqui em volta do disco 4, então, já terminamos aqui a sequência do disco part, já formatamos aí nosso HD, depois de formatar, vocês vão ver que já vai ficar mais fácil aí do Windows reconhecer o HD, inclusive, se eu clicar aqui, é, área, deixa eu ver, esse computador ainda não vai aparecer, porque quando eu disse pra vocês, o disco tá offline, tá, vamos clicar aqui, ó, inicializar disco, tá, ó, se você clicar aqui, ó, não tem opção nenhuma, já nos outros aqui, ó, tem opção de formatar, esse daqui não dá pra fazer nada, porque é um disco que tá offline, tá, então, vocês vão clicar bem aqui no lado direito, né, do mouse, vai aparecer essas opções, você clica em inicializar disco, tem MBR ou GPT, MBR é partição antiga, tá, sistema de partição antiga, hoje a gente usa o GPT, porque é mais atual, né, o sistema de partição de partição rápida, né, é até melhor que o MBR, né, à toa que o Windows, ele já dá como preferência o GPT, então, vocês vão clicar em OK, ele vai fazer a inicialização, tá, o HD ainda não é reconhecido, ó, como vocês podem ver, ele apenas seleciona aqui, se vocês quiserem mudar, dá pra mudar, dá pra converter pra MBR de volta, ó, aí vocês voltam pra GPT, então, enquanto o HD ainda não foi usado, dá pra vocês fazer a mudança, tá, é, aqui no caso do HD, vocês vão clicar em novo volume simples, tá, vocês vão aqui, ó, botão direito, novo volume simples, é, vão avançar, aqui no caso, se vocês quiserem criar várias partições, né, que é, digamos, se você colocar 100.000, 100.000, ele vai usar só 100 GB e vai sobrar uma partição de 50 GB, praticamente, dá pra você particionar o HD em quantas vezes você quiser, tá, lógico, isso daí eu explico em outro vídeo, mas, é, aqui no caso, não é o caso, então, eu vou colocar, eu vou iniciar aqui de novo, né, novo volume simples, avançar, 152.610 MB, que é, no caso, o armazenamento, é, todo o armazenamento que tem nesse HD, então, a gente vai clicar em avançar, um de vocês pode estar diferente, específico, pode ser HD de, sei lá, 500, 320, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, enfim, aqui no caso da letra, eu vou tentar iniciar com essa letra, pra ver se ele funciona, se por acaso não funcionar, a gente muda a letra, tá, é coisa simples, então, vai clicar em avançar, aqui você pode colocar o nome do HD, né, vou colocar HD, PS4, sei lá, Slim, vou colocar até em letra maiúscula, HD, PS4, Slim, ou FET, sei lá, só pra vocês saberem qual HD estamos se referindo, né, que na hora que ele formatar, ele já fica com esse nome, aqui NTFS, tá, não muda, padrão também não muda, tá, do mesmo jeito que tá aqui, ó, sem mexer em nada, você só vai alterar o nome, avançar, concluir, a formatação tem que ser bem rápida, tá, ó, então, já reconheceu, tem que ser assim, tá, o tempo de formatação, por quê? Se ele demorar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ou o case tá ruim, ou o seu HD tá ruim, tá, então, tem que fazer a formatação rápida, e a formatação rápida vai indicar pra você que o HD tá bom, tá, inclusive já apareceu aqui, ó, HD PS4 Slim, letra G, se por acaso vocês fez a formatação e ainda não apareceu aqui no computador, tá, vocês vão abrir a pastinha aqui, vem este computador, vai aparecer os discos, tá, área de trabalho, este computador, mostra todos os discos que tá disponível, se por acaso não tiver o disco disponível, é porque já tem uma unidade que tá usando a letra que você colocou, então o disco vai ficar meio que offline, né, pra, pro disco voltar a aparecer, se por acaso de vocês não tá aparecendo, vocês vêm aqui no gerenciamento de disco, clica em, é, não, vocês vêm aqui na parte azul, tá, vocês vêm alterar letra de unidade caminho, tá, então, aqui tá como G, vocês vêm em alterar, colocam a letra que vocês quiserem, sei lá, letra, vou colocar a letra U aqui, ok, sim, e ele vai mudar pra letra U, então ele abriu como se fosse um novo disco, tá, na letra U, então agora, a partir de agora já reconhece, tá, se o de vocês não tava reconhecendo, porque como eu falei pra vocês, muitas vezes aí já tem uma partição usando aquela letra, aí você cria o HD nessa letra e o HD fica desligado, né, fica offline porque já tem outra, é outra partição usando aquela letra, tá, muitas vezes aí pode ser até partição do Windows, o Windows em si ela tem três partições aqui, aqui só mostra uma, mas se vocês observarem aqui, ó, tem três partições, tem hora que buga aqui que essas partições aqui é reconhecida como uma partição comum, então fica C, D, E, então, é, muitas vezes aí acontece esse probleminha, tá, mas enfim, o HD já funcionando, vocês vêm aqui, ó, que ele já tá funcionando, se por acaso o HD de vocês não abria, né, o HD que vocês usavam pra jogo, destravar, não abria, agora já abre, nós podemos fazer um teste aqui, né, jogar uns arquivos dentro, 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 gente, bom, ó, funcionou certinho, vou jogar, sei lá, esses fundos aqui, que, né, que é as imagens que eu coloco de fundo aqui na área de trabalho, é imagem do Google normal, tá, pra você colocar uma imagem, assim, legalzinha, que fica mudando, é, vocês baixem aí do Google, coloca lá, sei lá, o carro que vocês gostam, aqui tem vários carros, tá, seleciona várias imagens, vocês vão apertar CTRL, e vão, ó, selecionando todas as imagens que você quer que apareçam, segurando CTRL, tá, pra vocês poderem selecionar várias imagens ao mesmo tempo, aí você vem, solta o CTRL, depois de selecionado, tudo vai ficar branquinho, ó, as que tá selecionado, você vai clicar em cima de uma delas com o botão direito, vai aparecer aqui, ó, definir como tela de fundo da área de trabalho, não vou mudar aqui, porque senão vai, vai desconfigurar, que tem várias imagens de carro, né, então, é basicamente isso, como vocês deixarem aí, no caso, pra ficar mudando, o legal de ter muita imagem é que fica trocando, né, fica trocando de 30 a 30 minutos, ele troca a imagem, dá pra vocês fazerem o avanço aqui da imagem, né, ó, então, é basicamente isso, então, isso daí é só uma coisinha básica aí, tá, pra quem quer saber como eu coloco aí os fundos, né, da área de trabalho, mas, enfim, como vocês podem ver aí, sem fugir muito do foco do vídeo, o HD tá funcionando, tá, aqui, ó, eu vou até fazer uma formatação nele, ó, tem os arquivos que a gente transferir, ó, todos os arquivinhos aí, o HD tá funcionando, tá, vamos ver o estado dele já já, o estado de vida, formatar aqui, como eu disse pra vocês, né, formatando sempre o HD correto, aqui vocês vão clicar aqui em tamanho alocado, primeiro, o teste que vocês vão fazer é de transferência de arquivo, tá, vocês vão transferir o arquivo pro HD e aí vão fazer uma formatação, vocês vão fazer algumas transferências de arquivo pra ver se o HD tá pegando certinho os discos e vão fazer uma formatação, tá, o nome persiste no mesmo, se vocês quiserem mudar, eu vou mudar, só pra vocês verem que vai dar diferença, ó, pro, ps4 pro, tanto faz o nome, né, na hora que fazer a formatação lá no Play 4, ele vai mudar, ou então se for usar pro Windows mesmo o HD, vai ficar no nome que você quiser, digamos, jogos, backup, backup, ou então programas, backup, sei lá, vocês moldem do jeito que quiser, que nem os meus aqui, cada um tem o nome pra me saber qual é qual, né, pra diferenciar, porque tem dois HD de 500 e tem um de 300, né, fica mais fácil de entender onde tá meus arquivos. Aqui no caso tá HD, ps4 e slim, porque é pra ficar mais fácil pra vocês entenderem aí no vídeo. Então, eu vou fazer uma formatação rápida, tá, se você desselecionar essa partezinha aqui, ela vai fazer uma formatação mais devagar, então, formatação rápida, iniciar, é, ok, antes confiram, tá, porque senão vai apagar os arquivos, legal, tá, então a formatação tem que ser rápida, tá, essa formatação ela tem que ser rápida, se demorar é porque ou o case tá ruim ou o HD tá ruim, tá, então, tem que ser rápida do mesmo jeito que tá aqui, e lógico que pode ser que demore um pouquinho, se o de você tiver um pouquinho mais de memória, mas em si não passa de um minuto a formatação, tá, é uns 30 segundos, 40 segundos for o HD muito grande, tá, então, enfim, HD formatado funcionando, tá, então, vocês vêem aqui, aqui já dá pra me inserir no Play 4 e ver se tá funcionando, se por acaso não funcionar com esse procedimento, é porque o case, vocês vão ter que trocar o case, não tem jeito, tá, vocês vão tirar o HD, guardar o HD num lugar seguro, tá, não pode deixar o HD cair no chão, porque se cair no chão já era, tá, esses HD aqui é fraquinho, tá, caiu no chão uma vez só, já era, já perdi dois HD com um monte de arquivo de backup que cai no chão e é tchau, uma quedinha que der já era, mas enfim, fez o procedimento do Disque Part, não funcionou, pro computador você pode usar de boa, porque o computador reconhece tanto 2.0 como 3.0, então você não tem problema, mas se o seu case parou de, perdeu a funcionalidade 3.0, ele só funciona em 2.0, digamos, reconhece no computador, mas não reconhece no Play 4, isso é porque ele tá reconhecendo o 2.0, só que o 3.0 tem algum problema, né, seja com o cabo ou até mesmo com a plaquinha aqui, né, do próprio case de HD. Então, é, a gente fez aqui o procedimento, tá, eu só vou abrir aqui, no caso, o hard disk, pra gente ver o estado de vida desse HD. Como é um HD de teste, não, não vai me surpreender se ele tiver com a vida ruim, aqui como vocês podem ver, 53% de vida, tá, esse HD já tá ruim, ó, se você for, geralmente ele vai aparecer aqui, tá, ó, ó, o desempenho dele tá excelente, só que a saúde dele tá precária, tá, tá razoável aqui, só que é uma saúde ruim, como eu falei pra vocês, o HD, ele só tá bom quando ele tá em 100% de vida, tá, e o bom desse programa é que ele não te tapeia, porque no, 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 o cristal disk, eles poderiam melhorar isso, né, de tipo, você conseguir reparar, só que ele mostrar realmente o estado do HD, no cristal disk fica bugado, né, você coloca pra reparar, ele reconhece como 100% de vida. Então, HDs que o pessoal coloca como cristal disk, como teste, eu não recomendo, tá, porque é um programa que deixa burlar ali o sistema de vida do HD, lá tá mostrando 100%, só que esse, esse, esse cristal disk, é, não, é, hard disk sem tirar, é muito bom por isso, ele não deixa, ele passa a versão correta pra vocês de como tá o estado do HD, tá, mesmo que você passe no cristal disk desse 100% lá, se você colocar no hard disk, ele vai mostrar pra você, o estado de vida atual do HD, ele não mente pra você, por isso que eu gosto desse programa, e é uma versão gratuita, tá, gratuita, você baixa de graça, tem a versão aqui paga, tá, mas a gente tá usando a versão gratuita, e ele te passa o, o, o estado atual ali do HD sem problema nenhum, então, 53% de vida tá ruim, tá, péssimo, tá, esse HD aqui já não serve pra vocês, é, guardar arquivos importantes, pra jogo, pode ser até que sirva, só que aí, como o estado dele não tá bom, pode ser que tenha travamento, pode ser que, que deixe lento, né, os carregamentos, então, o HD que tá bom, ele tem que tá com 100% de vida, igual tá esses três aqui, tá, a temperatura dele também tem que tá boa, se tiver esquentando muito, é um HD que tá com possível defeito ali, cara, não sei porquê, mas, enfim, é, tem que tá tudo verdinho, tá, então, aqui, no caso, você vê se o HD tá tudo verdinho, só que o estado de vida dele é precário, tá, então, claro, o Play 4 não vai reconhecer esse HD de 140, né, só, como eu disse pra vocês, é um HD de teste, né, então, é basicamente isso. Aí, o que eu queria passar pra vocês é isso, é, fazer a formatação pelo diskipar, se você tem um HD que não tá funcionando no computador, você quer que volte esse procedimento, certo, e se você tem um Play 4 e não tá funcionando o HD, pode ser que esse problema resolva, como eu disse, pode ser, tá, não vou dizer pra vocês que vai resolver, porque se o case aqui, né, tiver com problema, não vai funcionar. Então, fez a formatação do seu HD do Play 4 pelo hard disk, é, no caso, pelo diskipar, né, não resolveu no Play 4, que é aqui, então, até então, o Play 4, na hora que você fizer essa formatação pelo diskipar, no Play 4 ele vai reconhecer como se fosse um HD novo, então, você vai fazer a nova formatação pra ele reconhecer na versão dele, né, você vai lá nas configurações do Play 4, coloca em armazenamento, coloca, sei lá, procurar dispositivo USB, eu não me recordo direito, mas é o mesmo passo a passo, vocês vão procurar o dispositivo de armazenamento, fazer a formatação e, é, ver se resolve, se por acaso não resolver, como eu disse pra vocês, troquem o case, tá, se o HD aqui, é, tiver mostrando com 100% de vida, ó, vou mostrar aqui pra vocês de novo, então, ó, se tiver com 100% de vida, não é o HD que tá sendo limitador ali, tá, não é ele que tá permitindo que o Play 4 não funcione, é simplesmente o case, tá, o case, esses cases, como eu disse pra vocês, eles esquentam demais, então, ele dá problema, né, não tem o que fazer, esse case aqui eu paguei, eu acho, R$44 no mercado na época, tá, já tem o que, uns 4, 5 meses, então, é, é um HD bom, tá, 3.0, veio o cabo original dele, o cabo é pequenininho assim, tá, original, veio o original, tá, pra esse tipo de case aqui, transparente, como eu disse, esse EVA aqui é adicional, tá, que eu colei aqui, pra proteger mais, né, em termos de cair, né, ele poder amortecer mais, mas, enfim, é um case muito bom, tá, fica bonitão, que é transparente, né, mostra os HD por dentro, eu vou até montar um aqui, pra vocês verem como que fica, vocês vão fazer um encaixe aqui da gabetinha, como se fosse, ele vai ficar assim, ó, bonitão, tem a luzinha aqui, né, ó, quer ver, tem a luzinha aqui, e como eu disse pra vocês, né, ó, tô tocando na placa aqui, não é certo fazer isso, tá, mas, ó, tocando na placa aqui, dá pra perceber que ela tá quente, então, a placa aqui esquenta muito, inclusive desconectou aqui, né, porque o cabo tá com, meio que um bom contato, mas, enfim, como eu disse pra vocês, é, fez a formatação pelo Disque Party, seu HD já volta a funcionar normalmente pelo Windows, tá, se por acaso o seu HD ainda não tá funcionando no Play 4, como eu disse, troquem o case que resolve, porque muitas vezes ali é o case, tá, ah, comprei um case novo, não funcionou, tome cuidado, verifiquem se o cabo é original, se for original, não tem como não funcionar, tá, no HD tá funcionando de boa, ó, já transferimos arquivos, já removemos, já formatamos, ele tá de boa, funcionando, tá com, sei lá, no meu caso aqui o HD tá ruim, né, mas se você estiver 100% ali no hard disk, é isso aí, o HD tá bom, é o case que tá com problema, então, se vocês gostou do vídeo, ajudou, curte, comenta, compartilha, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho